Tento te encontrar Tanto pra dizer Teu amor Tudo bem Só te dir nós dois Vou te fazer feliz Teu amor Sempre quis Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Tá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem aqui Tento te encontrar Tanto pra dizer Teu amor Tudo bem Mesmo Eu não vou Eu não vou Mas o tempo vem Tá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Se não for Se não for Mais do que Tento ser Se não for Se não for Seus olhos Se não for Se não for Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou, mas o tempo vem aqui